Sabe qual filme usou mais palavrão na história do cinema? Nem fudendo, porra. O documentário fuck é o que usa mais, né? Só que não usa mais a palavra fuck só. O filme é de 2005, tem 93 minutos e usa a palavra fuck 857 vezes, contado na internet. As pessoas contam. Meu Deus, ou seja, são quase 10 fucks por minuto. Eles explicam o uso, chamam uma galera pra comentar e contam a etimologia da palavra. Então tem absolutamente tudo sobre fuck, entendeu? Ah, cara, você vai sair letrado a respeito dessa palavra tão linda, né? Talvez vocês pudessem fazer isso juntos. Você faz o F e você faz o F, pronto? Sim. 3 palavrões por minuto. É palavrão que não acaba mais, né? Nossa, minha mãe ia desfolar o Scorsese. Fuck you! 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 Quem sabia disso? Deixa o seu like, continua assistindo o canal. Comenta aqui qual é o palavrão que você mais usa na tua vida, nessa tua existência. É que sua mãe não gosta, sua avó te descabela, pega pra sua sobrinha, não pode. Vamos fazer desse campo de documentários, de documentários não, de comentários um mosaico de palavrões dessa vez. Isso aí, xinga, xinga, agora pode xingar. A gente quer que vocês... Xinga aí. Haters gonna hate pela primeira vez, por favor, façam isso, tá? Tchau pra vocês, até o próximo Fupocando. Fupocando.